Olá cursistas, aqui quem vos fala é o professor multiplicador Átilo Alexandre, aqui do MPE Coxim Coordenadoria Regional 04. Vamos falar sobre mais um criador de tirinhas no formato online. Este também, pessoal, ele é bem simples, não requer muito internet, porque a sua interface é simples, apesar de inglês, mas ele é muito bom porque ele tem mais recursos, um exemplo, do que o comics que nós aprendemos nos primeiros encontros. Então o Strip Creator, ele tem alguns recursos a mais que nós iremos tentar passar para vocês algumas situações interessantes sobre o mesmo. Para você fazer a conta, você tem um material na sua mão, você vem aqui em Registro e você vai registrar e vai seguir o passo a passo que tem no material. Ele vai encaminhar para o seu e-mail uma senha provisória e você depois vai alterar essa senha para poder utilizar o nosso Strip Creator. No vídeo, eu vou ficar mais com as funções, essa parte do registro, vocês vão utilizar o material no passo a passo. Então o Strip Creator, ele vai ter um pouco mais de recurso, ele é mais visando um público um pouco mais adulto, então ele é mais interessante para o ensino médio do que para as outras séries. Então depois que você fez, siga o material como nós passamos aí para vocês, siga o material para fazer a senha e o seu login, e aí então nós vamos começar a criar a produção aqui no Strip Creator. Depois que você criou o seu login e sua senha, você vai vir aqui como está no material, Make a Comic, que é faça um quadrinho para iniciar a sua produção. Clicou nele, ele vai abrir então a interface dele, aqui você pode ver que ele dá a opção de um, dois ou três painéis, você pode fazer, mas sempre no três para a tirinha ficar um pouco mais interessante. E também, aqui você pode escolher um outro layout para a sua produção, aqui vai conforme você achar melhor o que você deseja. Ele já vem meio que pré-determinado para nós podermos fazer a nossa produção. Então essa pré-determinação também já facilita algumas coisas. Um exemplo, o professor já tem uma aula em mente, ele pode vir aqui, um exemplo, ele quer fazer uma aula sobre meio ambiente, ele pode vir aqui e já procurar algo que já está pronto em relação ao meio ambiente. Então isso aqui facilita o nosso trabalho, vocês podem ver que a internet aqui também não tem, nós temos um problema de internet em qualquer local e ele está indo tranquilamente para as outras interfaces. Então sempre escolha três painéis, depois que você escolheu os três painéis e você pode escolher o layout também, nós vamos tentar fazer uma produção conforme está no nosso material. Uma outra vantagem, então, dando continuidade aqui, que o Strip Creator traz, é a questão de você poder utilizar um cenário e ir alterando conforme aquilo você deseja. Por quê? Logo abaixo aqui você pode ver que ele tem as alterações. As alterações você vai sempre clicando ou do lado esquerdo ou do lado direito e você vai alterando esse personagem que você quer colocar no seu quadrinho. Então aqui você altera ele, aqui você procura outro posicionamento para ele, do jeito que você achar melhor. E aqui também você pode alterar o seu personagem. Então, de um lado sempre eu vou ter lado esquerdo e lado direito. Do lado direito eu posso trocar aqui o meu personagem e escolher outros e outros e outros e outros. Então aqui, left é esquerdo e right é direito. Então nós podemos colocar outros personagens, aqui eu coloco o personagem, aqui eu altero a sua característica ou outro personagem que pode me proporcionar o Strip Creator. Então sempre vai ser assim. E aqui eu posso alterar também a questão da imagem do fundo. Então a categoria pode ser em um local diferente, pode ser uma imagem urbana, pode ser uma imagem de fantasia, um escritório e assim vai indo. Eu posso também alterar aqui do jeito que eu quero para poder ficar da maneira que eu melhor quero fazer. Aqui eu vou ter uma outra situação diferente dos outros que eu vou explicar passo a passo para vocês agora. Então, dando continuidade, pessoal, aqui nós podemos observar então que eu sempre tenho então o personagem do lado esquerdo, do lado direito e aqui embaixo eu posso inserir um título para a minha produção. Então aqui, aonde que eu insiro o diálogo dos meus personagens? Neste Strip Creator, ele pode só ter o diálogo ou o pensamento. Então nós vamos utilizar o diálogo. Aqui eu posso colocar como que insere o balão. O balão já está pré-pronto no sistema aqui. Você pode colocar aqui o diálogo. Um exemplo, eu vou colocar qualquer coisa aleatória aqui para nós podermos compreender. Então, conforme você vai digitando aqui, ele vai inserindo lá. Aí eu vou colocando aquilo que eu desejo para poder colocar da melhor maneira para mim. e aí eu vou produzindo o meu quadrinho. Então sempre, como aqui é o do lado esquerdo, nós podemos ver que aqui é o lado esquerdo, então vai sair aqui no bacon, assassino. E aqui então eu vou colocar o do extraterrestre. Aqui eu coloco alguma coisa. por exemplo, mais alguma coisa assim. E aí eu vou criando a minha historinha. Aqui eu posso colocar uma narração que vai ficar em cima. Mais ou menos assim. Conversa estranha, por exemplo. Aí vai aparecer aqui em cima essa conversa estranha do jeito que eu estou pensando a minha produção. Então qual que é a vantagem dele? A vantagem que o Stripe Creator tem, apesar de ser inglês, ele é muito mais simples do que os outros que nós estudamos até agora. Ele vai ser rápido. Então assim, a dica que eu deixo para vocês nessa questão dessa produção do Stripe Creator. Utilizar ele com o terceiro ano do ensino médio, ele tem muito recurso. Então ele pode ser criado de uma forma fácil. Tá lógico, requer um trabalho, mas vocês podem ter certeza que na primeira que você explicar para ele, que aqui é o personagem do lado esquerdo, que aqui é o do lado direito, aqui embaixo. E aqui que eu vou inserir, onde está escrito o diálogo, eu vou poder mudar tudo o que eu desejo com os meus estudantes. Então o Stripe Creator é mais simples. E aí você vai fazer o quê? Você vai repetir isso nos outros quadrinhos, para você poder sempre estar continuando com a sua produção, para você poder compreender. E sempre eu posso colocar alguma coisa em cima. Eu sempre posso colocar alguma coisa na parte superior da minha produção. Então o Stripe Creator, ele vai ter essa função dos três quadrinhos. Se eu quiser reduzir, eu posso reduzir também, ou eu posso fazer uma produção, fazer uma e depois fazer outra. O que eu dou de dica também nessa exploração do Stripe Creator? Sempre fazer uma exploração antes, para você não ter surpresa junto com o seu estudante, e fazer bem direcionado. Bem direcionado, em que sentido? Ah, vou lá fazer uma reflexão. Aí ele pode fazer da maneira que ele melhor entender aqui na sua produção. E aí, pessoal, você pode repetir todas as operações que você fez no primeiro quadrinho, você pode repetir no segundo. Então o que acontece? Eu posso fazer junto ao meu estudante algumas situações. Eu posso criar uma história reflexiva, para cada quadrinho, ou ir alterando conforme os meus interesses. Aqui eu coloquei mais algumas coisas simples, só para vocês compreenderem como que é. Olha aqui. Coloquei os diálogos, coloquei o que eu quero, eu posso aqui, de certa forma, eu posso fazer um quadrinho conforme cada cenário. Posso, eu posso vir aqui, alterar, colocar aqui, posso vir aqui, alterar e colocar aqui. E aí eu faço três situações em uma mesma produção. E sempre também um exemplo. Ah, eu quero colocar aqui no segundo quadrinho a descrição, a narração lá em cima, como se fosse uma história. Então eu posso colocar aqui um exemplo. Choro. ou eu posso colocar também a questão voltada principalmente aos meus personagens. Eu posso trocar? Posso, tá pessoal? Não tem problema nenhum. Então, depois que você fez todo esse procedimento, no material que você tem em mãos aí, você consegue salvar. Clicando aqui em Save a Comic, que você vai ser direcionado para uma outra página. Ele vai aparecer, está salvo, conforme o material. E aí você vai postar a sua atividade. Espero que vocês tenham gostado desse nosso penúltimo vídeo, que vai ser trabalhado também por vocês posteriormente. Então, desde já, agora eu queria agradecer a todos e um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto